Te amar como uma mensagem inesperada, te amar como uma surpresa em dias aleatórios Te amar como uma confidência, te amar como um anúncio que faz o mundo vibrar Te amar como um gol no fim da partida, te amar como o início do fio Te amar com créditos finais, te amar como quem nasceu ontem Te amar com quem já amou demais Te amar como você precisa que ame Te amar como eu preciso te amar Te amar na cumplicidade de dois Te amar apenas te amar Bom, há dois anos eu conheci essa mulher maravilhosa Incrivelmente encantadora De um coração gigante que me encontrou logo assim que eu a vi Nos desconhecemos de uma forma muito inusitada mesmo E até hoje eu mal consigo acreditar Você chegou na minha vida em meio a pandemia Eram tempos conturbados Porém conhecer você foi como um arco-íris depois da chuva, sabe? Só que nesse caso não foi só depois da chuva Foi antes, durante e depois da chuva Eu ia morar Eu ia morar Obrigado.